MÚSICA 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 Do que você mesmo? Que ei deveria fazer mas de bobing? Na frente é isso. Você acha que não tem dinheiro porque não é muito mal. Alg busy? Eves Bisous! Essa é uma pequena massa. Você quer pegar dinheiro. Duas vezes, você pode identificar pra mim. Agora estamos aqui. Há, porque usando uma Brenta賞na do Kammufill Rosary, ele tem a suacida maisutchna. e não é obrigado de tudo é a sua vida é muito obrigado é obrigado não acho que não é o que é o que é o que é mas eu não quero dizer Porque as clientesarsiam esse meu profil Coleira antes de eu pedir para você O poder produzir essa informação Você vai ver como o perfil Você diz? A verdade é o seu psicólogo Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ele diz que as pessoas que não são madridas. Das na verdade é um gale agradeço. Alguém Platform é imenso da edição. Agora! Você lura as donadas rogacy sobrehas aêtsア Olympique. Antes deywios com as não foram colocadas para fazer um gale peur. Por quê? Então eleshamenam. Então a gente vai adicionar? Vозxor em? Você aqui que vai para o Ragear. Para o povo? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos... Antes de algumas vezes, vamos cá vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. analyses que livepackam eu poderia perceber porque aquilo você tem que ir Łoky ele tem o que eu recognize eu não sei a perante eu não sei o que manda eu não sei o que eu degli linda eu não sei o que derrubar aí vem Lestil eu vou conseguir . . . . Eles não se sentem. Não se sentem com a gestão. E agora a vontade de ter que chegar em marcos. Agora, nós temos mais comprevenção dos sonhos. Bom, bom. Mas as notificações do mundo, ou seja, vocês já gostaram do mundo. O que é que é a gente que. Sim, eu quero kvm é. em um abar, eu agora eu quero kvm é. Eu não vou dizer isso mas porque eles não podem ir jogando, mas eu vou pegar. A gente agora tem que pegar a copa, me acompanhar isso. Depois eu vou pegar ele na casa. Onde tem que pegar ela que eu chamo de Risas sendo uma esposa. O que você quer dizer? Com certeza. Neste momento, eu acho que eu não sei que tem uma luta para kaloigar uma cidade de Hong Kong São muitos dos estudantes, feverem e adolescentes de pesquisa Com meu irmão... Aqui está o estudante daقة de Wizinha Eu não sei para fazer isso, o boteu, mas tem um trabalho para esses estudantes Eu quero dizer, a gente vê que tem um trabalho para fazer aqui Aqui é o time de treino uma sessão de dezembro Foi uma conversa que está indo para o vídeo Ficou muito melhor Foi uma conversa que fazemos um trabalho Foi um amigo que estava fazendo aqui Essa gente entende Não se não é só isso. Mas eles não só ficam... Como se ama, ele não é só isso meu destino. Como se o sessão, ele não está pior. Quando ele diz que o Senhor vivent, quando ele não apresenta com isso, quando ele não contém o homem, ele não vê a vichinha tesoura, em geral, nesses passos. Aí, ele não vai ser que ele está tente em brilhante, Ele não vai ficar melhor. mas tem que fazer isso muito bom porque a gente tem que acerir porque a gente tem que eu ver o homem é muito bom e é que é vocês conhecerem que é o Brasil é que é o Brasil e a gente ou que eles A gente tem um nome, aproveita que você acha que sim, será um benefício para问题 muito muito. Você tem que ter uma pergunta bem. Se é um cara que você pode educar, é você consegue ter alguma coisa muito falando sobre isso. Você vai ficar na descrição da 두�za em frente, mas você pode aprender a se fazer isso. E se você virá um pouco mais legalmente, você fazê-lo de umauição por aí. Obrigado por assistir. Eu vou dar um grande bike. Aquele dia que eu veni para o Zimb knit em SINA. Agora ele vai falar do Zimbia. Ou seja, é o Zimbia que não estava mais barulho. Essa é a gente que dizia. Eu dizia que o Zimbia responde bem. Mas o Zimbia falou até mesmo a Zimbia na Senegal. Mas o que o Zimbia falou é o nome do Zimbia, e daí a gente見 que não me mais de novo. Quando a gente sabe que tem uma Zimbia na Senegal. Quando a gente tem que ver, Agora eu quero dizer, Osama, como que os EUA já viram a ele e eleva, eles falam a os colegas do Brasil. Então ele faz os carrososos do accountability dos estendidos. Os EUA também falam que eles falam que eles foram colocados. E ele diz, eles não sabem se roubaram, nem se aceitar. Então, depois da situação que tivemos, você sabe, o segundo jogo contra o Bani, até o último momento, não foi conformado onde vamos jogar, e a data exatamente, então, finalmente, tivemos um pouco mais tempo para preparar o jogo, eu acho que o time está pronto, nós sabemos o que é importante este jogo para nós, nós sabemos que será muito difícil e muito difícil, mas eu estou muito feliz com o trabalho dos jogadores, e eu acho que estamos prontos para competir em um nível muito alto. Ok, Luiz. 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 como eu queria, agora o que temos que fazer é esquecer esse jogo e focar no próximo, porque eu tenho certeza que eles também vão jogar um bom jogo. Ok, uma pergunta para vocês. Obrigado, professor. Esse é o primeiro jogo que eu vou jogar no Okatron, para o nacional jogo. O primeiro jogo foi para Ethiopia, que é para o Rock of Prayer. E nós vimos, nós consideramos três gols para Mozambique, para Senegal, e até para Veneno. Então, o que nós vamos esperar aqui, nos últimos minutos, porque nós vamos ter um bom resultado. Mas o que nós vamos esperar? Especialmente para esses últimos minutos, para nós, que nós vamos sofrer em Portugal. Também sem a fãs. Sim, eu acho que a equipe está competindo bem. Como eu prometi, quando eu chegar, a equipe vai lutar, e vai ser uma boa organização, e vai lutar todos os gols, e nós estamos fazendo isso. O que é verdade é que nós perdemos alguns pontos nos últimos minutos, mas cada jogo foi diferente. Em Senegal, você sabe, Senegal contra Benin, depois de 30 minutos, foi ganhando 3-0. Em casa, contra Mozambique, depois de 30 minutos, foi ganhando 3-0. Senegal, provavelmente, é o melhor time do país, no continente. Mas nós perdemos um penalti no final de 96 minutos, então isso é difícil de explicar. O time estava jogando bem, e contra Benin, como eu expliquei antes, foi com 10 minutos. Benin tem um time muito físico, com muito físicos jogadores, e eles começam a... com um jogador mais um jogador, eles levam um jogador, colocam Munier como um jogador na frente, e começam a colocar muitos gols diretamente, e nós perdemos dois pontos no momento. Mas eu tenho certeza de que se nesse jogo não perdemos um jogador, nós perdemos esse jogo. Eu estava certeza disso, mas agora é difícil falar sobre isso. O que eu espero, não considerar gols nos últimos minutos, mas isso é futebol, e tudo pode acontecer. O que é certeza é que a equipe está competindo bem, e nós jogamos face-to-face com todos. Nós não estamos desculpados de jogar contra ninguém. Você vai jogar sem pontos. Você vai jogar sem pontos. Você vai jogar sem pontos. Ok, isso não é bom, isso não é bom, porque nós começamos a qualificação da AFCON, nós já não jogamos em casa, nós jogamos os três jogos fora, e a equipe mantém as opções para qualificar, mesmo jogando os primeiros três jogos fora, isso não é difícil sempre jogar fora. E todos os jogos, especialmente o último, foi com um grande press, com todos os apoios da Benin, todos os jogos, ajudando a equipe. E nós também precisamos disso. Se você quiser qualificar, nós precisamos nossos apoios. Nós precisamos jogar em casa com um grande apoio do país. Mas, infelizmente, não podemos. Nós temos que aceitar a decisão, e sabemos que vamos jogar como um jogo neutro. Se você me perguntar, eu prefiro jogar com apoios, é simples. Mas, como eu disse muitas vezes, eu sou um treinador, não um cara que deveria organizar as coisas. Então, eu vou fazer o que é a última decisão. Nós respeitamos, nós jogamos sem apoios, e vamos tentar ganhar mesmo sem apoios. Obrigado muito. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 REBUSA Obrigado. . . . O que eu posso dizer é muito ruim para você O que eu posso dizer é muito importante O que eu posso dizer é muito importante E aí, o que é isso? Agora vamos afirmar o que seja obrigado. Nunca mais um problema. Se resolvemos abrir a sua posição. Se resolvemos com quem respondeu. Como já estamos, a saúde- Bingham Adhari nos enfrentava com que se transformasse. Para fazer a vida, a gente está em relação com o governo Pequeno. foi aquela coisa que vem com a marca, que vocês vão olhar a Serengale, se vocês vão olhar uma área grande. Quando você vai olhar a Serengale, e eu vou olhar a Serengale, se você vai olhar a Serengale, que você vai olhar uma receita, você vai olhar a Hotel Miguel Njero. Agora eu vou olhar uma coisa que ele seria, mas os outros dos anos, a gente aqui no Senegal, ele vai olhar para a S uncomplê, eles vão olhar para a Mik 123, Temos que acomodar a feita... Não, não! Voueder novamente, . . . E aí E aí E aí E aí e isso a tini, no hando lins. Intra Coffees, retina Rwanda Fomo. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas 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 Legendas